O trabalho realizado na cidade para o resgate e conscientização da população sobre a importância das vivências afros possibilitou que a presidente do Centro Cultural Afro-Brasileiro, Chico Rei, Lúcia Vera Lima, fosse contemplada pelo Ministério da Cultura com o Prêmio de Culturas Populares, na categoria Mestra da Cultura Popular. Lúcia ficou em décimo lugar entre 43 mestres e mestras premiados da região sudeste. Não esperava, eu estou extremamente gratificada em receber esse prêmio e quando as meninas do Pomar Cultural, que é a Valéria de Freitas e a Larissa de Freitas, elas me chamaram e trouxeram para mim a ideia de enviar o projeto, eu aceitei, mas assim, com expectativa nenhuma em que realmente eu pudesse ser agraciada também com esse prêmio. Desde 2015, ela tem promovido atividades que incluem oficinas de confecção de bonecas abaiomis, oficinas de produção de turbantes e contação de histórias sobre a cultura negra. Trabalho que vem impactando muitas pessoas. A Maria Cristina fez questão de conversar com a Vera Lúcia, já que a sua neta participou de uma das ações. Perguntei a ela o significado da boneca, o porquê da boneca, e ela me explicou que era um amuleto, que as mães, quando vinham dos navios negreiros, elas perdiam as crianças, então elas se identificavam com aquelas crianças através daquela boneca, dando um nó, e cada nó significava um sentimento para elas da perda daquela criança. Então, cada vez que elas olhavam naquela boneca, elas sentiam que aquilo ali representava para elas aquele filho ou a filha perdida. Mas o trabalho e a luta da Lúcia Vera não tiveram início agora. Seu primeiro contato com o movimento negro foi em 1988, quando criou um grupo de dança. Se chamava Calanga e nós fazíamos o grupo de dança afro do Chico Rei. Então, desde esse momento, elas passaram pelo meu trajeto de trabalho enquanto cultura, e chegando nos dias de hoje, eu tenho muito orgulho de ter participado e de ter vindo através do Centro de Cultura Afro-Brasileiro Chico Rei, e hoje estar sendo contemplado com esse prêmio. O prêmio tem como principal objetivo fortalecer as expressões culturais populares brasileiras. Eu creio que fortalece, sim, sobremaneira, por conta de que é um prêmio que é reconhecido nacionalmente, e ter ficado em décimo lugar, para mim, assim, eu às vezes fico tão eufórica que eu realmente não consigo nem expressar o tamanho da minha alegria por estar aí, né, dentre os dez melhores, e dos dez melhores trabalhos, né, enquanto trabalho mesmo. E eu acho que nós vamos fortalecer, sim, porque eu acho que amplia um pouco mais o leque, né, eu acho que mostra um pouco mais o nosso trabalho. Então, eu acho que com certeza nós vamos estar mais fortalecidos aí daqui para frente. E aí E aí Obrigado.